boa tarde boa tarde galerinha tudo bom com vocês comigo tá só o ouro e a prata graças a deus onde eu tô o que tu tá fazendo aí no meio do nada sol quente eu sou abençoado galerinha deixa eu perguntar uma coisa de vocês você já já ouviu falar daquele daquela piada eu não sei contar muito não mas vou contar mais um mais ou menos assim eu sei contar muito o bebezão limpinho ontem deu um grau lá na na casa do do alex do patrão fui lá ontem à noite dormir em casa aqui ó a sombrinha boa agora que ficou bom é voltando nosso assunto aquela piada é a piada não sai não é só sentar um pouco aqui ai o vovó eu tentei banquinho aquela piada diz assim ó o maranhense falou assim né perguntou por o cearense e pro o baiano falou assim qual é a coisa mais rápida do mundo ao cearense a coisa mais rápida do mundo é eletricidade né liga aqui interliga colar né e sendo a luz alícia de acolá e a coisa rápida aí o pernambucano falou assim né o baiano falou assim é a coisa mais rápida é o pensamento porque não a gente pensa aqui pensa no rio de janeiro pensa paraguaio pensa nos estados unidos é coisa ligeira demais aí o maranhense falou assim né nenhum nem o outro aí o outro aí então o que que é mais rápido quando é mais rápido do mundo sem ser ser dois a coisa mais rápido do mundo é diarreia porque porque dá tempo nem de pensar nem de acender a luz e eu eu tinha aqui quase pra fazer tudo do papai moça eu tava ali dentro dos matos ali rapaz foi o que deu pra fazer ó você tá doido moça e bicho a coisa é ruim demais ó é que eu tô aqui tô tô triste rapaz eu queria chegar mesmo no 500 tô de costa aí pra petrolina de frente pro 500 aí ah meu pai do céu você tá doido é isso meu pai o caminhão aqui tá maravilha graças ao meu bom deus agora é o chofer tá dando tem que trocar tem que arrear o óleo do chofer ave maria pois é galera eu tava pra dar uma paradinha aí pra banhar o barro você tá doido antes eu dei um grauzinho no na máquina tá limpinho devagar meu Deus do céu olha como é que tá show falta só carreta e aí ó ó ali ó ó ó ó ó trabalho ó trabalho de sapato mal Glazer colocou assim ó aí meu pai do céu A lona revém Toda Vou ajeitar aqui Aqui é o Osmira Vou ajeitar aqui depois Tá bom galera? Dei uma paradinha aqui no meio do nada Só pra dar uma telefonada Tô Dando viagem de novo E vai dar certo agora No nome de Jesus Parei em casa Lavei minha roupa Só que onde é meu varal É aqui dentro Deu tempo de secar Ai meu paisinho do céu Eu gostei frio Vou ligar aqui o Ar condicionado Ai Ai Espera que eu tô pegando fogo dentro dos matos Tá bom galera? Que não? Sozinho e bom Graças a Deus E agora vamos Dar continuidade Né Fazer o programação do Do Bebezão O Arla aqui ó Entrou na reserva Chega ali no No O Arlinópolis Não abastece Então bora Cuida que tá ficando de noite Beleza meu jovem? Fica com Deus Papai do céu abençoando sempre Né Agora o hora dá pra chegar E tudo de bom Me complace amarte Es fruto acariciar De te Es escalofriante Tenerte de frente Serte Sonreir Carirá Cualquier cosa Tchau Tchau